Bom, depois dessas duas mulheres falando coisas incríveis sempre e com pensamentos bastante instigantes, vou também dar continuidade, partindo também desse lugar de sair desse óbvio mesmo. Essa não é uma mesa óbvia, então as pesquisas que a gente desenvolve, a trajetória da Bernadette, inclusive, nunca foi óbvia. E é uma trajetória também que me inspira, porque ela também não é aquela curva dramática tradicional do pesquisador. No ano passado, a Bernadette lançou um livro fantástico, Pensando na Teoria do Jogo Aplicado ao Cinema, que, na verdade, era algo que ela já vem falando há mais de 20 anos. Quando eu estava entrando na graduação, ela já falava de algumas dessas questões que me impactaram bastante e a gente achou que isso foi uma fase, e, de repente, ela vai e reaparece com um livro que não só amarra tudo o que ela estava falando, mas que constitui uma verdadeira defesa de pensar as teorias dos jogos e a ludologia como um dos pilares para se pensar as experiências audiovisuais e cinematográficas. Pensar o cinema mesmo a partir dessa lógica, desses contratos. e acho que até muito do que me interessa como pesquisador, ultimamente também parte de um detalhamento do espaço do espectador e de como ele é ativado pelos cinemas, que tem uma herançazinha daquelas sementinhas que Bernadette e outros saudosos pesquisadores. A gente teve o Arlindo Castro também, que foi um outro que influenciou muito quando jovem, lançavam de pensar e de sair dessas caixinhas. Então, a gente pensa, a Bernadette lançou essa ideia e, de repente, quando a gente menos esperava, ela fecha isso. Depois de anos discutindo o cinema de bordo, depois, sendo que ela já tinha passado por outras... É um tipo de ideal, de carreira que me interessa, academicamente, porque... Principalmente também porque é acadêmica e artista. Também é uma mesa aqui em que as pessoas têm produção acadêmica e artística ao mesmo tempo. E faladas generosas, obrigada. Eu que agradeço, Bernadette. Mas acho que essas falas de vocês ajudam a pensar isso. A academia tenta também nos agarrar, mas estou escapando o tempo inteiro. Acho que o excesso de gordura corporal também me ajuda a ser escorregadio em alguns momentos. De vez em quando a gente vai lá, entrega um pedaço da alma da gente para alguns anos para fazer, depois volta e tal. E acho até por isso que também não penso tanto em uma carreira em linha reta, academicamente falando, embora apareça e que apareçam tantas bifurcações. Esse espaço aqui, que é para a gente falar das nossas pesquisas, e aí eu paro e penso, será que a pesquisa, o tipo de pesquisa que eu desenvolvo dentro da academia define? Eu não tive esse esforço de síntese da Gabi de conseguir fazer um plano, inclusive no qual ela também se serve da academia. Ela parte de um posicionamento político de vida, e a parte dele sai, uma produção política, uma produção acadêmica, uma produção artística, e elas vão dialogando. Mas também é uma forma que eu acho muito interessante de a gente também se servir da academia e não deixar que ela nos sirva. Acho que essa é uma das coisas que a gente também tem que pensar. A produção de conhecimento não está só no látice. E acho que cada vez mais me impactam formas de chegar às pessoas e de trazer outras formas de olhar. Acho que até o que me trouxe, desde o início, o que sempre me trouxe para a academia era partilhar essa inquietação. Eu não tive, apesar de ter citado aqui dois professores que me influenciaram muito, mas ambos foram pontos que eu cruzei. A minha formação tradicional deveria ter me afastado da academia, porque eram formas de pensar que não vinham. Acho que justamente desses que são os desvios, como foi o Arlindo, como foi a Bernadette, que eu fui achando o meu caminho. Isso também tem um pouco a dialogar com a própria ideia da experiência queer e LGBT, pensando a teoria queer como uma forma de tentar entender isso, de como ela trabalha com categorias que deixam todo mundo de cabelo em pé, porque não são categorias totalizantes. Vão trabalhar ressignificar o fracasso como uma potência, ressignificar a errança como potência, esses outros esvaziamentos de um mundo que, na verdade, não nos quer. Nós sujeitos LGBTs. Ele nos aceita se a gente está bem amarradinho, se a gente aprende a falar com aquelas línguas. Acho que é por isso, inclusive, que você tem muito mais gays na academia do que as outras siglas do LGBT. Historicamente, uma das estratégias era a de fingir ser o bom, o primeiro da sala, o sociável, o amante das artes e tal, para poder passar de alguma forma invisível e instalar. E, ao mesmo tempo, também estar dinamitando por dentro. Quando a gente vai ler a produção de teóricos LGBTs, não só, e artistas, não só pensando na experiência LGBT, mas, em pontos de vista, são sempre de forma a tentar dinamitar certas coisas que já estão muito instituídas. É um pouco também a gente aprender com o que veio antes e ver o que foi colocado e como a gente reprocessa isso na vida. Então, acho que isso é um bom preâmbulo para pensar, porque eu estava pensando, gente, eu estou, ao mesmo tempo que estou fazendo essa pesquisa, que é a pesquisa de pós-doc, estava vendo aqui, nos próximos meses eu vou lançar três livros completamente diferentes entre si. Um é ligado às pesquisas que eu faço academicamente, os outros dois vêm a outras inquietações. Só colocando aqui. Vou abrir o parênteses aqui. Se a Edufis finalmente terminar, porque eu finalmente recebi um telefonema de que está indo para a diagramação, que eu estou há três anos com o livro parado lá, a minha... Que, inclusive, Gabi fez o prefácio disso. Há três anos, e tem um ano e meio que eu dei o ok na revisão textual. Para quem acompanha edição de livros, você já pensa assim, acabou a revisão textual, você começa a diagramação? Não, 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 até hoje, mas parece que agora finalmente há uma verba para isso. Então, deve sair a minha tese de doutorado, que daqui a pouco comemora dez anos de defendida. E que já é o pontapé inicial de outros questionamentos. Que é o primeiro texto que eu vou estudar o campo do sensório dentro dos meios audiovisuais. Então, esse é um. Por outro lado, é todo um processo super intenso de finalização de um livro que eu devo dar o ok da diagramação e mandar para a gráfica essa semana ainda. Que ele vem pensando... São textos... Eu reúno textos de várias épocas, e alguns mais recémis, vários deles eu reescrevi. Então, eu estava meio que burlando a academia, que ao invés de usar esse tempo para produzir os artigos para o Lattes engordar. Dentro da área de pesquisa, estou lá produzindo por prazer textos críticos sobre artistas visuais aqui do Espírito Santo, principalmente mapeando um pouco alguns da minha geração, e outros foram referências. Isso começa, sei lá, 15 anos atrás, eu tinha uma coluna no século diário, tive uma coluna de literatura, depois uma de artes visuais, em que a gente tentava discutir um pouco os processos criativos dos artistas, fazer algumas leituras sobre as temáticas que os atravessam, até porque vem de uma proximidade com os artistas da minha geração. Eu sempre fui muito mais atrelado ao povo das artes do que ao da comunicação, inclusive na vida real, nas festinhas, nos churrascos, as pessoas que marcaram a minha vida. Então, até o meu modo de pensar o cinema é influenciado muito por eles. Então, acho que é uma forma de pagar, prestar um pequeno tributo a isso. Então, estou finalizando esse livro, e que também algumas questões dialogam com coisas que estão na academia. Mas é um livro inteiro que, talvez, para as pessoas que pensam em produção, é inútil isso. O meu que tem o ISBN, porque ele não tem nada a ver com o seu projeto de pesquisa. Mas é um carinho imenso para esse livro, chama-se o exercício do olhar, exercício do sentir, que deve estar aí entre dezembro e janeiro, vai depender da data que a gráfica me entregar. E, recentemente, também passei em um outro edital, continuando uma outra empreitada, eu desenvolvia mais dentro da pós-graduação em artes, que eu tive de sair na metade desse ano. Porque, afinal, não dá para a gente fazer tudo na vida, então, acabei me concentrando mais aqui na comunicação. Até quando também a academia me aceitar, dentro das pesquisas e tal, que é, continua o mapeamento da produção audiovisual aqui no Espírito Santo. Eu cheguei a publicar, alguns anos atrás, quatro anos atrás, o Plano Geral, que falava um pouco dessa história do cinema e da produção audiovisual no Espírito Santo e da cena audiovisual. E agora tem um outro livro chamado Rasuras, que tem até um que é mais ensaístico e crítico, voltado para a produção de vídeo experimental. Ou seja, não seria um não cinema, na verdade, prefiro pensar que é o que arranha os limites do cinema, que bagunça ele todo, a videoarte, a videoinstalação, a videoperformance. E pensando essa trajetória aqui no Espírito Santo de uma forma mais arejada também, mas me permitindo fazer coisas que o outro livro tinha que contar a historinha. Nesse eu posso pensar como essas obras também usam de suas estéticas, de suas propostas, até de suas linguagens. Agora a Bernadette questione esse termo, e eu gosto da provocação. Afinal, estamos em uma linha que é estéticas e linguagens, é importante também estar questionando o que é isso, em como elas também acabam convocando. E é interessante pensar como a categoria do espectador é uma categoria que me interessa, embora também não é um foco central, mas eu gosto muito de pensar essas abordagens. Não sei se também... Acho que isso vem um pouco também da sala de aula, porque depois de anos dando uma disciplina voltada a teorias contemporâneas do audiovisual, a gente vê que tem um corte, em algum momento dos anos 70, você começa, digamos assim, no final dos anos 70, depois que vai indo embora aquele paradigma estruturalista, da semiótica e da psicanálise, você começa a pensar... Até agora a gente não falou de espectador, ou não o suficiente. Eles começam a ter uma série de correntes teóricas que vão detalhar esse espectador sobre suas diversas formas. Os estudos culturais vão pensar em termos identitários, em termos políticos, até como uma resposta, porque a teoria psicanalítica propunha um tipo de estudo da espectatorialidade meio monolítico, no final das coisas, porque pensavam um único tipo de espectador a partir das questões do inconsciente. Aí você vê estudos culturais de um lado, depois você vê a teoria feminista, a teoria queer, os cinemas negros dinamitando isso, você vai pensar os estudos que voltam ao início da modernidade, para pensar os choques físicos da modernidade, e aí as experiências sensórias, o espectador como um corpo que é atravessado, que é uma perspectiva mais fenomenológica, que até muito me interessa também. E por aí vai. Tem uma série... Os estudos de recepção, ou seja, os últimos 40 para 50 anos, mas pelo menos os últimos 40 anos nas teorias audiovisuais, vão repensando essas diversas categorias de espectador, inclusive algumas que se sobrepõem, elas não são excludentes entre si, e a gente começa a pensar... Acho que é pensar isso mais profundamente. A Bernadette termina a fala dela com o Lumière, e aí também vou meio que voltar aos filmes do cinema para pensar... Exemplos de três filmes do primeiro cinema, e que acho que demarcam também essa presença do espectador, a partir do viés do corpo físico de presença, que é o que me interessa discutir, que é onde acho que as minhas inquietações e as da academia estão mais de bracinhos dados. O primeiro ela já mostrou. O filme da chegada no treino de estação, de um lado, tem uma questão que se coloca, que é a escolha daquele ângulo, daquela forma, do início e do final, embora também o início e o fim do filme ainda não eram demarcados por um ato deliberado do espectador, a duração do rolo de filme da câmera, que era 52 ou 58 segundos, não lembro aqui, em torno de um minuto. Mas a ideia de posicionar o trem na diagonal é que dá a sensação de que ele vem até a gente. Não sei se todo mundo conhece, hoje em dia nega-se também, ou questiona-se pelo menos a veracidade dessa lenda, mas se a lenda foi impressa porque ela tinha muito peso, é porque ela era plausível de ter acontecido. Mas fala-se que esse foi um dos filmes exibidos na primeira sessão pública de cinema e fala-se que muitos espectadores, ao ver aquele trem vindo na direção dele, se levantaram, correram, em pânico. Uma imagem sem som, uma imagem preta e branca, de baixíssima definição, se comparada com... Vamos pensar aqui que o mesmo espectador do cinema também já estava mais do que careca de conhecer a escola realista da pintura, que dominou meados do século XX, que ainda era forte no final do século... XX, não, perdão, XIX, no final do século XIX. De certa forma, já estava começando a se habituar com a pintura impressionista, que era um 2.0 desse realismo, ao tentar capturar movimento. Então, com formas de produção de imagens que lidassem com uma mimese mais apurada, vem o cinema com o seu preto e branco, com o seu sem som, com a sua imagem de baixa definição, e faz as pessoas levantarem e terem reações físicas. Essa é uma questão que me interessa. Dois, é outra. Essa não é tão lenda, esse é um depoimento de Georges Méliès. Georges Méliès foi um dos primeiros grandes pensadores do cinema, é uma pessoa que estava na primeira sessão dos Lumière, e, na verdade, o filme que chamou a atenção do Méliès, e Méliès foi o inventor da fantasia. Eu tenho menos dúvidas se ele é um inventor da fantasia, porque a história, de novo, vem e nos mostra que as evidências são todas assim. Antes dele, Alice Guiblachet já estava fazendo filmes não realistas, ou seja, mal estava começando o cinema. Se pensar que o Méliès vai fazer filmes, dois anos no máximo, um ano, dois anos depois, da apresentação do aparelho dos Lumière, mas Alice Guiblachet já estava fazendo simultaneamente, e ela já estava começando a fazer filmes que não repetiam mimeticamente a realidade. Então, ela já estava construindo outras formas de mise-en-scène. Mas o que me interessa é que o que leva o Méliès a querer ir para o campo da fantasia é o índice de real que a imagem coloca. Porque ele fala, ele estava assistindo o filme do almoço do bebê, não sei se você conhece, é um que o casal Lumière tenta dar almoço ao filho, ao ar livre, e a criança se recusa a comer e tal. Durante um minuto, é difícil também você pegar um bebê e fazer, ele tem que comer a colherzinha que chega na boca. E o comentário do Méliès era, nossa, eu tive a percepção da realidade ali, quando o que me chamou a atenção, para valer, foi a sensação dos galhos se mexendo. Aí você vai e volta, depois você lê isso e volta para o filme, você vê, realmente, tem uns galhos se mexendo bem lá no fundo, bem fora totalmente do centro do quadro, onde está a ação, e é aquilo que ativou no Méliès um desejo de ser cinema, de fazer cinema, de estar no cinema. E o terceiro exemplo que eu ia trazer é o que a gente chama de... A gente não, os historiadores do cinema chamam de Roop Filmes. É um subgênero dentro do cinema mudo. Geralmente as histórias eram o primo do interior que vai para a cidade grande e aí a novidade é ir ao cinema e ele é levado para ir para o cinema e ele passa um aspas, muitas aspas, porque eu discordo esse termo, mas um vexame, porque ele começa a interagir com a imagem que vê. Então, você tem uma série de filmes que tem a mesma coisa, era o Caipira, que ia para a cidade grande, ia a sessão de cinema e olhava aquelas imagens projetadas, ia correndo para a frente da tela, tiraram a mulher para dançar, porque era uma cena de baile, cumprimentaram as pessoas, reagir... Um Godard, não é? Pois é, olha, esse é total Godard dos anos 60 e 70, e já se fazia isso na primeira década do século XX. Nos primeiros anos, se bobear, talvez até, porque a gente não tem exatamente quando esse subgênero começou, porque os filmes não foram preservados, mas os que chegavam são nos primeiros anos, mas talvez até no final do século XIX, nos últimos aninhos, já estava rolando isso. Três exemplos que lidam com a ideia de que o corpo foi convocado, de formas diferentes. Talvez o primeiro e o terceiro tenham alguma coisa, principalmente os filmes eram filmes que filmavam isso, e se isso era tema de cinema, porque isso era comum nas salas de cinema. Afinal, vamos lembrar aqui da história do trem, que fez todo mundo levantar. Então, tipo, a imagem convoca o corpo. A imagem também convocou o corpo do Melié, até uma epifania, e, a partir dali, ele pensar uma forma... Ele era um cara que fazia truques mágicos, os números de Vaudeville espetaculares e tal. E aí ele começou a pensar, aí sim, foi olhar dentro da técnica fotográfica, que era a base da técnica cinematográfica, como trabalhar as trucagens para que ele pudesse atingir o máximo de pessoas possíveis. Ao invés de estar apenas presente em um único ambiente, fazendo o seu número, os filmes podiam ser exibidos em dezenas, centenas de salas, milhares de salas ao mesmo tempo, e muitas pessoas no mundo ficariam mesmerizadas com os números de fantasia do Melié, com os seus truques mágicos. Eu acho que isso é muito interessante, porque isso lembra uma coisa. Há algo que convoca o corpo do espectador. Aliás, o que confere alguma importância ao cinema, ao meu ver, ou, pelo menos, confere muita importância, e que também nos tira do território da fotografia, é a gente pensar que há um espectador e há um corpo do espectador que está ali sendo sensibilizado. Porque, senão, é só uma projeção de fotografias em alta velocidade, com o som acompanhando. Ponto. A partir do momento que há alguém assistindo aquilo, a gente tem uma ilusão de ótica, que é a ilusão de ótica clássica das imagens animadas, que nos faz não ver as fotos mais, mas ver uma imagem em movimento, porque ela existe no interstício, esse movimento existe no interstício, e que também vai variar de acordo com o aparelho perceptivo de cada espectador. Então, é isso. A gente confere não só o sentido, mas também é o nosso corpo que vai interagir com essas imagens e que vai ser afetada nela. Então, nessa origem de tudo, dá para pensar também o cinema como uma experiência corpórea. Acho que a gente também, muito do nosso pensamento nas ciências humanas, é renegar essa experiência corpórea. Há muito discurso de pensar, mesmo quando se fala do corpo nos meios audiovisuais, no cinema, pensar ele como discurso, como signo, como representação, mas e a presença? A presença desse corpo? O efeito que ele mexe em você quando você assiste? Quando você tem um olhar... Estava pensando aqui, o filme que ganhou... O Curta ganhou o Festival de Vitória, o Negrume. ele vai e vários... Não sei se vocês chegaram a assisti-lo. Você tem vários planos no meio do filme, ele é um manifesto exuberante sobre a insubordinação do corpo negro, principalmente do corpo da bicha preta, e com vários ecos do futurismo. Tem vários momentos que você tem planos em que as pessoas olham para a câmera. Mas é um olhar para a câmera não domado, pelo contrário, olha em desafio, como se estivesse convocando o espectador, opa, toma uma posição. E a primeira convocação que você tem está no sensório. Ela te afeta e depois você vai para o racional. Então, essas são questões que me interessam muito, pensar esse universo, a dimensão do sensório dentro das narrativas. Pensar justamente essa ideia de presença, da imagem como um acontecimento. Se a experiência estética fala com e através dos sentidos, como a gente poderia entender os modos de engajamento corporal, esse termo é de uma teórica que eu gosto muito, a Vivian Sob-Sheck, ela está dentro das teorias sensórias do cinema. Ou seja, esses modos de convocação que existem dentro da própria estética da linguagem, dos meios audiovisuais, e que vão, de certa forma, convocar nossos corpos a interagirem com isso. Então, eu acho que essa é a fagulha que está me interessando no momento e que acho que é um ponto de partida. Como eu disse, nesse momento eu estou pesquisando, estou afastado do programa até agosto do ano que vem e das atividades dentro da universidade, mas não paro de pesquisar um instante, porque, além de estar fazendo esses livros, como eu falei, eu estou desenvolvendo a pesquisa de pós-doutorado, que eu espero que seja o meu próximo livro teórico para avançar nessas discussões. E a pesquisa se chama Sujeitos Sinestésicos, Visualidades Ápticas e Ressonâncias Carnais, o Lugar do Corpo na Experiência Audiovisual. Falei um monte de palavrão aqui, mas vou explicar bem rapidamente. São três conceitos que eu tiro de teorias sensórias, inclusive de três autoras. Aliás, as teorias do corpo, as teorias sensórias, tem muito mais mulher escrevendo do que homem, e isso é muito interessante de a gente pensar como também uma quebra dos paradigmas. Boa parte das teorias que trabalhavam com o corpo como abstração, tipo a semiótica, as teorias discursivas, são muito mais homens escrevendo. E são teorias também que vêm a partir dos meados dos anos 1980, elas vão trabalhar com categorias como excesso, como o tátil, o háptico, como uma relação que se contrapõe ao óptico, porque a visualidade óptica seria uma visualidade da distância, um observador incorpóreo. A háptica é aquela que as imagens nos envolvem. Ela começa a ser percebida por algumas autoras, chamada Laura Marques, nos anos 1990, no final dos anos 1990, olhando alguns filmes experimentais, pensando filmes que evocam a tátilidade do olhar. E aí depois esse conceito vai se ampliando nesse começo do século XX para pensar justamente como a imagem convoca o tato. Por tato, não é só o toque na pontinha dos dedos, é pensar que o nosso corpo é todo revestido por um órgão do sentido, a pele, não só fora, mas dentro também, porque a ligação com os tecidos também são terminações nervosas. Então, a gente pode pensar o tato de uma forma ampliada, pensando também na própria percepção dos nossos movimentos musculares, a percepção do próprio corpo, do funcionamento dos órgãos internos, então, as categorias de sinestesia e de sinestesia com C, que são campos da medicina, da fisiologia, que acho que são interessantes da gente ter alguma leitura deles, embora eu não vá me aprofundar nisso, que isso demandaria uma vida inteira, mas, pelo menos, trazer um pouco desses conhecimentos para pensar também essa materialidade da experiência audiovisual, e pensar como esses filmes produzem excessos. A minha pesquisa está... Estou realizando dentro do PPG Cine, na UF, de um grupo que se chama NEX, Núcleo dos Estudos do Excesso. E lá se discute muito essa ideia do excesso como parte da matriz contemporânea, de ativação de presença do nosso corpo, da sensação e dos sentimentos também. E pensar, inclusive, por exemplo, esses gêneros que já foram falados como gêneros corporais, como ainda Williams falava nos anos 1980, o melodrama, o horror, a pornografia, o filme de ação, porque eles convocam, sob diversas formas, o corpo, o melodrama que nos faz chorar, o filme de ação que nos faz sacudir da cadeira, a pornografia que produz secreções voltadas e a excitação sexual no corpo, o horror que produz calafrios, e uma sensação de apreensão o tempo inteiro. E a própria Linda Williams, recentemente, tem um novo texto chamado Elefante do Melodrama, na qual ela até questiona essa ideia de haver gêneros específicos, se não é realmente uma matriz melodramática que a gente tem, e aí é uma matriz sensacionalista, e aí pensar o excesso, talvez fosse uma categoria estética disso, e aí sim, o gênero melodrama seria a forma acabada disso, mas pensar como uma lógica de matriz melodramática, dentro da partilha do sensível a gente tem muito disso, afinal, o que tem de melodrama sendo feito na política? Pensa na imagem que... Gente, para e pensa, pensa em duas imagens icônicas, não é uma redundância, mas duas grandes imagens dos últimos de 2018, em termos políticos. aquela multidão cercou do Lula naquele plano de topo, envolvendo ele, e a facada do Bolsonaro. As duas têm forte componente melodramática. E todas as imagens que você produzindo ao redor disso também têm. É uma estratégia da gente também. Melodrama não é uma coisa menor, não. Está dentro da gente como forma de relacionar com o mundo. É uma sensibilidade mesmo. Acho que a Linda Williams vai além. ela vai dizer que não só é uma experiência estética, mas é um modo de ser, é um modo de assistir. Até vazaram as coisas aqui do... Mas tudo bem. Bom, então, essas são categorias que me interessam muito trabalhar. Trabalhar, então, com esses modos de engajamento corporal. Essa ideia do espectador como um sujeito sinestésico, que aí é o neologismo que a Subcheck usa misturando a sinestesia com S, que é essa capacidade de convocar outros órgãos do sentido, de emular um sentido a partir de outro. A gente estuda isso lá no ensino médio, quando a gente vai estudar poesia simbolista e tal, a musicalidade das palavras. Mas também pensar como a imagem, ela não só convoca a nossa visão e a nossa escuta, a gente áudio vê, como o Michel Chon fala, e, ao mesmo tempo, um modifica a outra, mas também como ela convoca nossas memórias sensórias sobre distância, proximidade, textura, aromas, das imagens que vêm à nossa frente. Essa convocação não é assim, estou lembrando disso. Não, isso acontece naquele momento. Então, você está experimentando aquilo, é meio que ativado. Então, isso está dentro dessa dimensão, dessa sinestesia com S e também com C, porque ela tem a ver com perceber o próprio corpo, e também com CE, que aqui no português a gente tem sinestesia e senestesia, acho que esses papeizinhos, inclusive, eu usei em uma outra palestra, que a Gabi estava na mesa para tentar demarcar isso. Aí tem o cine também aqui atrás. A gente vai reaproveitando. Entender essa ideia dessa própria percepção do corpo. Ela pensa o espectador como esse sujeito que é ativado corporalmente. A Laura Marques é a que vai falar dessa ideia do áptico, dessa ideia de como as imagens nos envolvem fisicamente mesmo, mesmo que é uma espécie de um cobertor, cada vez mais. Menos uma coisa tocável, mais uma coisa dessa. E a ideia da ressonância carnal que vem de uma outra autora, Suzana Pazonen, que é uma finlandesa que estuda pornografia. De novo, olha, outro corte. Inclusive, algumas das pessoas que mais discutem a pornografia hoje, como, inclusive, uma instância positiva, também são mulheres. Eu acho isso fantástico, mas, ao mesmo tempo, você tem uma instância dentro da teoria feminista, questionando uma indústria que objetifica a mulher o tempo inteiro e que automatiza esses desejos, e, de outro, também uma outra leva de autoras que vai pensar como trazer esse desejo para a imagem e produzir narrativas que convoquem o corpo, o desejo desse corpo, a pornografia, como uma forma de libertação. Para nós LGBTs, inclusive, ela é fundamental. O Richard Dyer já falava que parte do aprendizado sobre o mundo, sobre o nosso próprio corpo, de gays e lésbicas, vinha também do consumo da pornografia, já que você não aprende isso na escola, já que a sua sexualidade é negada o tempo inteiro. Então, dá para a gente pensar quantas nuances temos nisso. A Susana Pazone é uma figura que fala que as imagens pornográficas estão ligadas a um tipo de performance, e é interessante também pensar essa categoria da performance, dos corpos em cena e como um corpo age e ele provoca ressonâncias na gente. Então, digamos assim, um dos sonhos da performance artística era conseguir convocar o espectador à ação. Esse é um dos ideais da performance artística. E, curiosamente, uma das categorias que mais consegue isso não está nas artes, está dentro da pornografia, porque ela produz um grau... Aquela performance que se vê, ela começa a ressoar no corpo do espectador ou do espectador e produz um grau de desejo, de excitação, que leva essa pessoa também a uma performance para saciar esse desejo. Então, é interessante ver como essa ideia de algo que faz os corpos estarem em uma mesma frequência que a ideia de ressonância que ela utiliza e como essas imagens podem convocar isso. E até a gente pensar isso também para além do pornográfico, pensar também como, por exemplo, fazer o corpo ressoar e produzir lágrima e produzir inquietação, inquietação não só a física de estar na cadeira, mas essa vontade de agir, ou seja, imagens que levam os corpos a agirem. Esses dias, eu até vou participar da defesa de doutorado de um pesquisador lá da UF, agora no final do ano, que ele está estudando imagens produzidas tanto pela esquerda quanto pela direita de lives, de live cam. Então, ele, tanto a mídia ninja quanto a... Aqueles negócios lá, o tal do Mamãe Falei, acho que é esse, Revoltados Online. E aí, eu vi recentemente a fala dele na Socine, como ele fala de usos da câmera corpo ali, porque, se você pensar, a câmera é uma prótese desse corpo. E como você tem lógicas diferenciadas, tipo, toda a produção de imagens do Lula Livre vinha uma ideia de festa, de comunidade, de amor, de um ideal a ser resgatado, e toda a produção da câmera... E que, aliás, é interessante, porque, quando você pensa a origem da mídia ninja no junho de 2013, era uma ideia de estamos... somos frágeis, somos vulneráveis, essa imagem pode se interromper a qualquer momento, esses corpos podem cair porque tem repressão policial, mas estamos resistindo. Achamos uma briga e continuamos a falar. Esse era um discurso que depois vira esse outro no Lula Livre. E, quando ele pega o Revoltados Online, que o... Mamãe Falei, acho que é. O cara chega assim. É o Robocop da câmera, porque a fala dele fala o tempo inteiro. Então, eu sou vulnerável, eu posso ser atacado, eu estou em risco, a esquerda pode me... Mas ele está sempre falando com a voz fixa, com a câmera como se fosse... Como se o próprio corpo dele fosse um steadicam que nunca tremesse. Então, tem um discurso de certeza ali. E aí você pensar como são câmeras corpo completamente distintas. E esse daí me deu um nó, porque eu faço parte de um não-grupo, porque, na verdade, é um conjunto de autores que estão falando em câmera corpo. Acho que está na hora de a gente se organizar para falar disso, pensar essa câmera corporal. Mas, digamos assim, esses pesquisadores, toda vez que mencionam esse termo, ainda não é exatamente um conceito, mas é um termo forte, pensam assim como imagens que estão abertas à ambiguidade, à subjetividade, ou seja, ao tátil, ou à ideia de algo que é muito pessoal, a um ponto de vista performático, de extensão do olho. E aí, de repente, vem essa imagem do revoltado zonar, que também é uma câmera corpo, da certeza. E como também há essas possibilidades. Eu acho que é aí que a gente também pode se debruçar e tentar entender como esses corpos vão reagir no corpo do espectador, porque reagem. As pessoas seguem esses canais, tanto da Mídia Ninja quanto do Revoltados Online, e muitas dessas imagens, depois vão tendo também repercutido em outras redes, no WhatsApp e tal, elas inflamam as pessoas, ou elas também produzem algum tipo de conforto, ou de camarada, elas produzem várias reações. Então, elas não são imagens. A política delas não está só no discurso, no verbal do discurso, mas também na relação corporal que se estabelece com a gente as imagens. E, dentro desse universo, também eu tento, para fechar a minha fala aqui, aplicar essas ideias dentro também da experiência LGBT queer. Eu tenho também um estudo, a partir de um conceito que eu tenho tentado elaborar, a ideia de sensorialidade, queer, que vem de pensar de que forma as obras audiovisuais convocam espectadores LGBTs, a parte de memórias sensórias, de modo de engajamento corporal, e como isso é tão importante quanto o discurso que está por trás desses filmes, ou as questões políticas e temáticas, que isso é fazer política também a partir dessa linguagem. E eu acho que é nesse campo que eu estou atualmente nessa trincheira que eu estou me instalando. É interessante que é o conceito que eu tenho herdado de uma ideia da Sarah Média, que é uma pensadora dos estudos culturais e da fenomenologia. Ela tem um livro chamado Fenomenologia Queer, na qual ela parte da ideia de como os usos dos espaços pelos corpos LGBTs são diferenciados, porque não nos é permitido estar nesses espaços invisivelmente, como a maioria das pessoas heterossexuais, até porque o nosso próprio corpo já diferencia. Ele tem seus trejeitos, ele tem a pinta ou a masculinidade demasiada da mulher lésbica, a feminilidade demasiada, boto muitas aspas demasiadas, porque estou usando de ironia mesmo. Ironia também é uma das marcas do queer. do homem gay, a ambiguidade dos corpos trans e dos não binários, como isso também já nos demarca no espaço. Isso, de um lado, é um risco, porque é o que nos leva a sofrer bullying na escola, é o que nos leva a ser agredidos na rua, e não só quando se está sozinho, mas é também uma potência, porque ela também nos cria outras formas de relacionar com esses passos que nos desobrigam de ser o bem-sucedido, de estar no topo da hierarquia e de trilhar outros caminhos, que é aquilo que o Jack Halberstam fala do fracasso como uma potência. Mas aí caberia uma discussão bem longa, até para questionar um pouco esse conceito e tal. Então, é dentro desses universos que estou dialogando. E isso se reflete também nos diversos, só para fechar, nos diversos trabalhos que tenho orientado. Atualmente, estou com três pesquisas aqui, três orientandos aqui no programa. A Liliana trabalha com a questão da pornografia feminista, e a gente discute, de um lado, uma questão discursiva, e, do outro, uma questão das estéticas dessa pornografia, pensando que o olhar diferenciado dessa pornografia teria, onde a autodenominada pornografia feminista se separa, se opõe, ou ela reitera nos procedimentos da pornografia tradicional. Tem o trabalho do Tadeu, que, inclusive, vai falar hoje à tarde daquele parte da ideia da saída do armário dentro de filmes LGBTs brasileiros. Me corrija se eu falei errado, Tadeu. Mas, inclusive, a fala de hoje, acho que ela vem pensando essa questão sensuária a partir das cenas de dança, a dança como um contato dos corpos, como o começo de algo, de uma interação não só sexual, mas também de uma cumplicidade, de uma comunidade. E o terceiro trabalho é com o trabalho da Isa Rosenberg, que está estudando as estéticas da solidão dentro do cinema do Sofia Coppola, que também é o estudo de pensar como esses corpos são afetados. A ideia de solidão é tão abstrata, mas tem uma linguagem para isso, isso é o que ela está tentando defender, a partir de um uso dos tempos, dos espaços, das durações dos planos, da forma como os corpos performam, que ela está começando a analisar. E a Isa, especificamente, como vem do campo da montagem audiovisual, a metodologia da análise dela é em cima da própria ideia da timeline mesmo, pensando a duração do plano, o que acontece e como isso, usualmente, se faz. Bom, acho que era o que eu tinha para colocar, acho que foi uma manhã que a gente falou muita coisa, mas é mesmo para pensar como me interessa justamente porque são formas também de pensar em subordinação dos corpos, e isso me atrai muito. Eu comecei a falar falando essa ideia de como a academia está sempre tentando agarrar a gente, como a gente vai escorregando, fazendo o inútil também, que é muito mais legal do que o útil, porque o útil que há entre nós é o que está dentro da lógica do trabalho, da lógica do codificado, da lógica de uma mercadoria. A gente precisa do útil para pagar as contas, porque a gente precisa de dinheiro para poder sobreviver e para ter algum prazer, para poder bancar os nossos prazeres. Ok. Mas, mais do que tudo, a gente pode reduzir o útil ao mínimo e pensar no inútil como, na verdade, o grande sentido da existência. E a forma como a gente cria conexões, como a gente afeta pessoas, como as pessoas nos afetam, como a gente junto se afeta, como os bandos se colocam, como muito bem colocou a Gabi, que falou que gosta de andar em bando. Eu também adoro andar em bando, embora eu também goste de ficar recluso às vezes, mas acho que é importante a gente pensar essas conexões e entender como elas não estão só na aparência e no verbal, mas também em outros campos, às vezes, não tão verbalizados assim. E acho que essa abertura para o sensório também é fundamental de ser investigada. Não é a única, mas ela também não pode ser subestimada, como tem sido dentro das teorias audiovisuais durante muito tempo. É isso. Obrigada.